1, 2, 3, eu sei que você treme Maria, 1, 2, 3, tremei na hora H No tag de volta e sim, classificados, estamos classificados para as quartas de final Eu não tô nem acreditando que depois daquele sufoco todo a gente conseguiu Ah, gurizada, Grêmio conseguiu vencer no Mineirão, 1x0 Muitos acharam que o Grêmio não ia conseguir passar, inclusive muitos da mídia Que era impossível, que o Grêmio já estava eliminado Mas, gurizada, esquecem que o Grêmio é copeiro, cara Aqui, ó, deu sorte, ó, ficou a camisa aqui, ó Do Rei de Copas O Grêmio calou o Mineirão mais uma vez, lá em nossa segunda casa E é isso, o Grêmio jogou muita bola hoje O Kahneman nem se fala, né, cara? O Kahneman é o Kahneman, aquela defesa É defesa, eu digo que foi defesa, defesa de goleiro Que ele fez na arena Nos classificou hoje O Kahneman é um monstro, é um monstro Só tem que tomar menos amarelo, né? Eu acho que ele tá se passando um pouquinho Mas, de resto, o cara é um monstro O Grêmio, desculpa, Grêmio, desculpa Falei tanto dele, mas fechou o gol Foi bem demais Que partidaça de Gabriel Grêmio Vila Sante, cara, meu irmão, né? Meu bruxo, meu parente Foi lá e fez um golaço Um golaço com passe de Soares A defesa dos caras balançou Os caras ficaram tudo tremendo Quando viram o Soares ali Pegando a bola ali E depois tocou pro Vila Sante Caixa O Cruzeiro, gurizada Tremeu As Marias tremeram As Marias tremeram É isso mesmo E, gurizada, não se esqueçam, tá? ntgimports.com.br Compra tua camisa lá O link tá na descrição Tá no comentário fixado Compra lá que tá um preço incrível Tem o cupom NOTEG Pra tu ter ainda 5% de desconto Ah, eu não encontrei a camisa de tal time Vai lá Entre em contato com eles no WhatsApp ou no Instagram Que vocês vão encontrar a camisa que vocês quiserem Então vai lá ntgimports.com.br Comprou tua camisa Preços arrasadores Frete grátis pra todo o mundo Não só pro Brasil, tá? Pro mundo todo E vamos lá Olha isso aqui, cara Ai, vamos rir Vamos rir Vamos rir Por quê? Porque isso aqui, cara Isso aqui é um nojo Credo, mano Se acham grandes Se acham grandes O Cruzeiro Tiveram uma suberba enorme Contra o Grêmio No primeiro jogo No, no Quando jogaram a primeira partida Esse ano No Brasileirão ainda Tiraram onda Que o Soares não apareceu O Soares não apareceu Em campo É O Soares fez Deu passe pra gol E fez gol em vocês Na Copa do Brasil Onde mais importava E é isso Cruzeiro Eliminado Eliminado E é isso que aconteceu O Cruzeiro tremeu E treme Treme com o Grêmio Treme na hora H É isso O Cruzeiro treme na hora H E tremeu contra o Grêmio O Grêmio foi superior Tá certo Eu não vou falar aqui Que Pô Foi fácil Foi tranquilo Não foi fácil A gente tava jogando Na casa dos caras É óbvio que não ia ser fácil Na arena já foi difícil O Grêmio ainda tava se Tava se entrosando ali O time Não tava se acertando O Grêmio teve Partidas horrorosas Horrorosas Só que Embalou O Grêmio Embalou O Grêmio achou Hoje o Grêmio jogou Uma 5-3-2 Parecendo Mas era mais 3-5-2 Reinaldo e Fábio ali Subindo Subindo pro ataque E também Descendo um pouco Pra defesa Mas era mais uma 3-5-2 Jogaram muito bem O Grêmio povoou Legal Meio de campo Conseguiu ter o domínio Da bola Teve alguns momentos Ali de apreensão Claro que teve Cara Teve vários momentos De apreensão Que parecia que o Grêmio Ia tomar um gol Mas a defesa Se saiu muito bem Conseguiu Ser superior Que o ataque do Cruzeiro E na hora certa O Grêmio fez o gol O Grêmio poderia ter ganhado Demais também Vamos ser honestos No início do partido O Cuiabano Que jogou demais de novo Poderia ter feito o gol Depois teve um outro lance Que o Grêmio Chegou Com o Cuiabano E o Bitella acabou fazendo o gol Mas Acabaram anulando Por causa do Encostãozinho Do Cuiabano No jogador do Cruzeiro Mas enfim Anularam esse gol Mas o Grêmio poderia ter ganhado Até demais Beleza Atuações apagadas Felipe Carbagio Eu achei ele bem apagado O Cuiabano acabou se lesionando Não dá pra avaliar tanto ele Mas ele entrou com gás Entrou com garra ali O primeiro lance Como eu falei Cara Bola na trave Depois Deu uma arrancada boa Só que acabou sendo expulso Expulso não Acabou fazendo a falta Depois saiu Por conta de uma lesão Mas ali Nossa zaga Nossa defesa Foi muito bem Fábio O Vini O Bruno Alves O Kahneman Até o Reinaldo Muito bem Só que pra mim O craque dessa partida Foi Gabriel Grando E vocês acreditam Vocês acreditam É verdade Gabriel Grando Foi o craque da partida No meu ver hoje Então deixa o teu like Comenta também o que tu acha E vamos que vamos Para as quartas de final É o Grêmio E não adianta Deixa o like Comenta E te inscreve no canal Valeu E fui Eu sei que tu treme Maria